Música Era uma vez uma menininha que gostava muito de LOL Aí a fada madrinha transformou ela numa LOL Só que a LOL mora numa bola E todas as LOL tem que ser abertas Tanto transformou ela em LOL Que o nome dela não é mais laurinha, é lourinha Então nós temos que abrir a bola da lourinha Para tirar ela da bola Então por isso vocês estão aqui no dia do aniversário da lourinha Para a gente libertar a lourinha da bola Então vamos lá Primeiro, olha o zíper da LOL Zíper perfeito Aí gente, agora tem as dicas As dicas agora Um adesivo Um adesivo Ah não, é a dica primeira Qual que é a dica que está aqui? A dica é Little Princess Pequena princesa Ai, que linda Vamos lá Vamos para a outra dica Agora a dica é outra camada Vamos para mais uma camada Ah, é um adesivo de uma outra LOL Olhem que lindo Olha Arthur Bonito E agora gente Vamos para outra camada da LOL Gente, essa camada É a mamadeira Cadê a mamadeira? Deixa eu achar a mamadeira Achei a mamadeira Vamos rasgar isso aqui Deixa eu ver A mamadeira está crema saída ali Deixa eu ver Vamos ver se é linda Olha Arthur Que linda essa mamadeira da LOL Aí, aí o saco pega essa mamadeira Agora vamos para outra Vamos para a mamadeira aqui Vamos para mais uma camada É o sapatinho É o sapatinho da LOL Vamos ver Gente, olha que lindo Do sapatinho da LOL Eu acho que eu já sei quem é essa LOL E agora é branca Eu acho que essa LOL É ultra rara Olha o sapatinho dela Com mais uma dica A gente já sabe se ela é ultra rara Agora vamos abrir Para ver Qual que é o acessório Opa Cadê o acessório? O acessório É uma LOL ultra rara mesmo O acessório é um celular Que lindo Vamos pôr esse aqui E agora vamos abrir Finalmente A nossa LOL Gente Olha a nossa LOL Olha a nossa LOL Vamos pôr o sapatinho da LOL Saiu um cachorro também Saiu um cachorro Olha, vamos lá Arthur, pera aqui que está pegando a LOL Vamos pôr os acessórios da LOL Vamos pôr a mamadeira na nossa LOL E vamos pôr o sapatinho na nossa LOL Agora é o LOL Gente Que linda E aqui está a nossa LOL A Queen Bee Laura Muito obrigada a todos que vieram no meu aniversário Para comemorar essa data tão especial Agora vamos curtir a festa ECHAM ECHAM Seis ECHAM Epipe ECHAM Ah Seis Toulin ECHAM E aí Oi galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é o meu aniversário, dia 7 de março, que eu estou aqui com todos meus amigos. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Pra Laurinha nada! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora. Na used, na consolida, Laurinha, Laurinha, Laurinha! O que é do desejo? É agora o desejo, agora! Arthur, Arthur, parou! vai aqui ó Aeeeeeeeeeee Dê, faz um desejo Olha pra mim Vai desejo, foi mesmo, tá? Foi ganhar Vai, agora vai minha dúvida Agora você vai cortar Vai, Dô É tu? É tu que eu mandei É tu? Espera aí, eu mandei Vai lá, mãe, ajuda aí É daqui Agora vai vai lá O primeiro pedaço vai para a mamãe do pedaço. E o primeiro pedaço vai para quem? E o primeiro pedaço vai para... Minha mãe. Menha. Legenda Adriana Zanotto